Eu ando pensando demais em você Eu ando tentando demais te satisfazer Você tem uma coisa que me deixa louca Você tem uma coisa que me deixa louca Não importa o que eu faça, sem você não tem graça A vontade de você não passa Vem me dar uma ajuda Você me deixa maluca Fazer assim é torturar A gente não te diz nada Você me beija por a comunicação A gente nem conversa Você me beija por a comunicação E eu ando tentando lavar Mas você não sai A mancha só espalha e tinge o tecido mais e mais Você tem uma coisa que me deixa louca Você tem uma coisa que me deixa louca E não importa o que eu faça Sem você não tem graça A vontade de você não passar Vem me dar uma ajuda Você me deixa maluca Fazer assim é torturar E a gente nem conversa E a gente nem diz nada Você me beija por a comunicação A gente nem conversa Você me beija por a comunicação E a gente nem conversa Comunicação Comunicação Ah, 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 ah Muito obrigada, boa noite Obrigada